Salve Motocas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou André Martins e esse é meu canal Motocas071. Se você ainda não está sabendo da novidade, deixa eu te contar. Agora a gente tem um portal exclusivo para quem curte moto e mototurismo. É isso mesmo, motocas071.com.br. Deixa eu te explicar o que vai ter nesse portal. Então pessoal, esse é um portal onde você vai encontrar notícias, novidades do mundo do motociclismo. Vai estar sempre muito bem atualizado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Lá você também vai encontrar muita sugestão e muito conteúdo de rotas, roteiros, para você fazer a sua viagem de moto. Está pensando em viajar? Dá uma acessada lá no portal e vê se o teu local já foi mapeado. A minha ideia é mapear primeiro os locais mais interessantes, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas a ideia é fazer isso no Brasil todo. Eu tenho muita informação aqui de vocês, então esse portal está sendo alimentado com informação de quem anda de moto. Como eu tenho contato com gente do Brasil inteiro, eu tenho informação de locais do Brasil inteiro. Então a ideia é colocar o máximo de informação para você. Você está querendo fazer uma viagem e não sabe para onde? Dá uma pesquisada no portal. Lá você vai ter todas as informações de vários locais do Brasil. Se é fácil de chegar, se dá para ir com qualquer moto, se é caro, se é barato, se não paga nada, se é seguro, se não é seguro. Isso tudo para você saber exatamente onde você está se enfiando antes de pôr sua patroa na garupa e fazer uma viagem. Tem também o local no GPS, que muitas vezes a gente acaba marcando no GPS o local errado. Ali já tem o local do GPS certinho. Você clica lá, vai para o Maps e ele já te leva para o destino. Galera, está muito legal. Esse portal está muito bacana. Está sendo feito com muito cuidado, com muita atenção para não passar informação errada para vocês. Tem também uma aba de classificados. Então se você quiser comprar ou vender uma moto, entra lá, acessa os classificados. Para anunciar é totalmente grátis. Tem também a newsletter. Então se você quiser ficar informado de todas as novidades que entram para o portal, é só você cadastrar teu nome e teu e-mail que eu te mando toda vez uma notificação quando o portal for atualizado. Assim você não perde nada. E você fica sempre muito bem atualizado. Então a proposta desse portal é simplesmente ajudar quem curte moto. Quem curte viajar de moto, lá vai ser o ponto de encontro digital dos motociclistas aí. Esse portal, se Deus quiser, vai ser o maior portal de informações sobre mototurismo do Brasil. Isso porque eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a alimentar ele e eu conto com vocês para me trazer informações também. Então eu já quero lançar um desafio aí para você. Você que é um cara que conhece lugares que mais ninguém conhece, que você faz uns folês de moto que a galera fica moendo de inveja. Não importa o local do Brasil. Acesse o site lá, o nosso portal, vai na aba de contatos e manda uma sugestão para mim. Agora, vai lá pelo celular mesmo. É motocas071.com.br. Bem fácil. Na aba de contato me manda. Fala, cara, esse lugar é muito legal, pouca gente conhece, fica em tal cidade e me manda. Me manda o máximo de informação que você tiver. Se você já foi, se é tranquilo de chegar, se não é, que moto você tem, se paga para entrar, me ajuda aí. Eu coloco o seu nome lá na publicação. Um agradecimento a você, né? Se você tiver canal, já marca o teu canal também. Então é um local para troca de informações, galera. Então vocês pensem que esse portal é como se fosse um ponto de apoio que tem na estrada para motociclista? Então, só que esse é virtual. Eu quero deixar ele bem recheado de informação mesmo. Porque assim a gente sempre vai estar bem informado aí, vai ter sempre várias opções. Bom, então essa é a real proposta do portal. Espero que vocês entrem, embarquem nessa aí comigo, me ajudando com as informações. E a gente tem que pensar que esse portal vai ser uma coisa que vai beneficiar todos nós que gostamos de viajar, independente da localidade do Brasil que a gente esteja, né? Ou até fora do Brasil, né? Então não esquece de acessar lá agora, hein? Quero ver você acessando lá agora. motocas071.com.br Valeu, gente. Muito feliz com a novidade. Espero que vocês tenham gostado também. Um abraço. Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma